Música 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 Boas malucos, daquem o Matar Street e hoje aqui Vídeo sobre o estou indignado Facebook, ah pois é, o Facebook, o que é o Facebook Bora lá passar para o Facebook FACEBOOOOO Tipo, o Facebook é Uma rede social onde toda a gente sabe Quem és, sabe quem não és E, 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 e E vocês contam a vossa vida toda lá no Facebook Não é, digam a verdade, eu sei que sim E então, é tipo O normal do Facebook é adicionar Alguém que conheces Ou que queres conhecer, ou até Segues uma história que ele está a fazer Quer dizer, hoje em dia todos são famosos, não é Vocês têm Facebook, vocês me sabem o que vocês estão a fazer Porque vocês postam tudo Eu estou, tipo, há aqueles do Facebook 8 da manhã Estou a cagar 8 e 10 da manhã Estou a limpar o cu 9 da manhã Estou a tomar um pequeno almoço 9 e meia da manhã E depois ainda estão aqueles do Facebook Aquelas pessoas Que te adicionam no Facebook E não sabem quem és E quando adiciono alguém É porque é um youtuber Porque este não é o meu Facebook privado O que eu tenho, não é um Facebook privado Adiciono alguém, não é Do Youtube que sigo Adiciono no Facebook E sigo e sei quem é Não, a mim adiciono pessoas Que tipo, olham para mim e dizem Este gajo é youtuber? Ah não sei Quem é este gajo? Portuguestri Será que há alguém que se chama assim? Eu imagino que sim, eu acho que Este não é muito comum Tipo vou perguntar És youtuber? Really? E eu depois no telemóvel Tenho uma cena Numa telemóvel tenho uma cena Que é o Eu já vos digo É uma ceninha do Facebook Querem ver aqui? Que é o Messenger É o Facebook Como podem ver aqui Estão aqui muitos amiguinhos São bolsianços Estão aqui muitos amiguinhos E isto são tudo Mensagens De De Espera aí Aqui assim São tudo mensagens de pessoas Ok? Do Facebook Porque isto Está sempre conectado online Isso é outra coisa Que eu queria dizer Isto é sempre online E vocês estão sempre super online Mensagens E como estão a ver ali online No vosso Facebook Como vocês estão a ver online Então Vocês pensam Que o site está a 24 horas Exponível 24 sobre 7 Há semana E tipo quando não respondo É porque não posso Olha eu Estou a trabalhar Faço outra vida Estou a Não importa Então não respondo E já começam Ah porque é que não respondes? 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 Pessoal Vocês não respondem-me a outros youtubers ou outras pessoas assim com regularidade? Tipo, as pessoas têm trabalho que fazer, as velhotes têm trabalho que fazer. Ah, pois ainda estão aquelas pitas, aquelas pitas, isto ainda é o pior. Vou ao meu Facebook ao muro e tenho aquelas pitas a postar fotos. HA! GAY! Quem é que vos disse? Como a ter assim os lábios a pato fica bem. Ninguém. Quem é que vos disse? Ninguém. Eu acho que ninguém vos disse isso. Tipo, isso só fazem a mostrar a pouca mentalidade que têm algumas. Isso fica mal. Isso fica mal. Isso fica mal. E depois ainda estão aquelas terceiras pessoas que adicionam-te no Facebook para spamar em mensagens privadas os vídeos dele. Os vídeos deles. BALHOTE A mim não me importa que vocês spamem no meu muro com vídeos vossos se vocês são youtubers. Agora não me mandem mensagens privadas para eu ver o vídeo. Eu nunca fiz isso. Nunca spammei. E depois ainda tem outras terceiras, quatro pessoas que eu... Que eu, pronto, ainda me queixo. Que é aquelas pessoas que tipo... Dizem. Como já me disseram. Street, tu spamas-me muito os teus vídeos. BALHOTE! Isto é o meu Facebook do canal. BALHOTE! BAAAAAAA! Para que é que tens o Facebook? Para spamar vídeos, BALHOTE! Tipo, é o Facebook do canal. Não queres? Não gostas? Pira! Estou indignadíssimo com o Facebook. É depois que o Facebook é uma cena doente que... É... É... É tipo... Outra coisa que... Pronto. Mas isso fica para outro tema que é o futebol português. Não sei se vocês querem... Se chegarmos aos 500 likes. Será que vocês querem que o Street fale do futebol português ou não? Ou escolham aí embaixo o tema que vocês quiserem para o próximo vídeo do Street. Estou indignado. Pessoal. Outra coisa é o futebol. Está o jogo do Porto ou o Ifica ou o Sporting. Está a jogar. Baixa o Facebook. E... Consegues ver qual é o resultado minuto a minuto. Porque estão lá a pôr. GOLO! 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 É... Hummm... E eu imagino... Que ao mesmo tempo que tu estás a ver a bola... Os outros também devem estar a ver. E os que não estão a ver podem ver no outro dia a seguir. Não. Eu vou ao Facebook... E pronto. Já fode o resultado. Já sei qual é o resultado. Porque já se armaram 8 mil pessoas o resultado. E já não posso ver o jogo. Porque já perdeu o pico. Não é? É isso que não sabes. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deem na descrição até lá o meu Facebook. O meu Twitter. Pessoal. Deixem o vosso likezinho de apoio. Digam nos comentários o próximo tema. Se chegarmos aos 500... Eu imagino que vocês querem que o Streetfall fale sobre futebol português. Que é um outro tema que eu estou enegnadíssimo. Mas pronto. E é isso. Até à próxima e... Fui!